Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, inicio agora o programa Radar, dia 30 de 12 de 2020, 13 horas e 11 minutos, uma tarde maravilhosa aqui em São Paulo, 29 graus e eu começo cumprindo a minha promessa de mostrar como é que tá o Cartola aqui, quem ganhar vai, será graciado, vai ganhar de presente uma imersão. E a gente teve uma mudança aqui de posicionamento, o João, que é o Tic Taca, tá com 1.940 pontos, é uma pontuação absurda, muito forte, o Cássio tá em segundo, Alex Santos em terceiro, o Acapulco Gold, que é o Ricardo Terra em quarto, o Vinícius Fernandes em quinto, pontuação monstro da galera, o Regis Cabral em sexto, o Jason em sétimo, o Eliandro Santos em oitavo, o Fly Duca e o Eduardo Corrêa em nono, e o Red Zebian em décimo, a galera muito fera, tão de parabéns, e a disputa tá em aberto, né, vocês são muito bons, eu tô com 1.291 pontos, é absurda a diferença aqui, vocês são muito feras, são gênios aí do Cartola, pessoal, então tá aí. A gente fez uma brincadeira também, hoje tem as semifinais da Copa do Brasil, São Paulo e Grêmio, América e Palmeiras, eu, aquela máxima que eu falo que ser humano tá acima de tudo, eu entendo que no futebol tem tudo a ver, um camarada como o Lisca, eu torço pra ele chegar na final, acho que vai eliminar o Palmeiras e vai chegar, e o Renato é um cara do bem também, extremamente competente, mas o Fernando Diniz é um cara que foi muito criticado, é um cara genial, quer inovar, eu acho que o São Paulo vai eliminar o Grêmio e São Paulo e América farão a final da Copa do Brasil, então na minha opinião, passam São Paulo e passam América, né, Libertadores, eu acho que a final vai ser Bulk e River, ok? Caríssimos, vamos começar os trabalhos falando de fluxo. Pra quem conhece o meu modus operandi, a minha forma de pensar, o fluxo é uma das bases da minha metodologia, e me chama a atenção aqui no dólar, tudo bem, hoje, né, o vencimento mesmo do dólar vai ser na segunda-feira, mas hoje a liquidez já mudou para o WDO G de Gato 21, e além dos estrangeiros estarem vendidos, eles amanheceram hoje com saldo vendedor de 52.409 contratos, os institucionais simplesmente aumentaram em cerca de 50% a venda pra 123.314, isso é muito louco, né, eu várias vezes vi uma movimentação tão doida assim, isso impede o dólar de subir, não tem como subir, né, deixa eu pegar o Intraday aqui também, WDO G21, eu não vou dizer pra você que o dólar vai subir hoje, mas eu não acredito que ele continue, por exemplo, na semana que vem, numa queda franca, e eu não tô posicionado no dólar, mas se eu fosse fazer alguma coisa, eu dividiria o meu lote em algumas partes, e eu iria comprando aos poucos, é o que eu faria. Então, cara, não tem como subir, né, subir mesmo, mas talvez esteja, sei lá, tá aprontando aqui pra romper um pivô aqui em cima, é uma hipótese, hipótese, no Intraday ele tá numa região de fundo, 158, candidato assim a formar um fundo, cumpriu uma simetria em A, isso aqui é um A típico, né, faz um movimento de alta, de maneira rápida, isso aconteceu hoje, né, agressiva, bastante direcional, e aí cai na mesma proporção. E outra, né, quem entra, por exemplo, aí perto do 5158, stop tá logo abaixo, por assimetria faz sentido, acho que tá formando um fundo aí no Intraday. Certo? Falar do DI, um F25, mesma coisa do dólar, claramente tem um pivô de baixa, uma vez que perdeu 5,820, mas eu não venderia por aqui, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria dividindo o lote em 6, 7 partes, iria comprando aos pouquinhos, pra tentar compor um bom médio, daí a gente tem o IFNC, IFNC tem o ponto-chave A12308, se perder esse ponto, forma um topo duplo, a gente já vem alertando sobre isso, e chama atenção aqui em Banco do Brasil, talvez a formação de um topo mais baixo que o anterior, isso quebra uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, sinal de alerta nos bancos, Bradesco a mesma coisa, no caso de Bradesco, teve o fora da banda, dentro da banda, se perdeu 27,18, acho que vem no mínimo nos R$ 26,00, acho que isso é o mais provável que ocorra no momento, e nós temos Itaúni Banco, já abaixo do 32,18, que era um ponto de stop inteligente, no caso de Unibanco, que tem um peso, que a gente sabe, bastante considerável, relevante na bolsa, se perder, e pessoal, segunda-feira tudo normal na Top Traders, Telegram, Youtube, cenário, grupo fechado, tudo funciona normalmente na segunda, iniciativas, tanto as gratuitas, quanto as fechadas, então 31,90 é um ponto-chave, cuja perda poderia trazer o preço até em 28,49, aqui de repente, mas aí tem que perder, aí temos Itaúsa, o 11,41 é o ponto de stop, eu colocaria 11,80, 11,79, estaria acionando o meu stop agora, stop gain, no caso de Itaúsa, o eixo A11,24, seria um eixo de M, ou topo duplo, só para não ficar, eu não gosto de deixar as coisas de maneira subjetiva, às vezes eu vejo alguns profissionais, alguns estudos meio preguiçosos, parece que o cara quer terminar rápido o estudo, eu tenho horror a isso, então eu gosto de explicar, também você não pode ficar falando mínimos detalhes, que aí cansa também o espectador, você tem que tentar achar um equilíbrio, aqui são os gaps, quando eu falo desse lance do M, seria mais ou menos isso aqui, então, tem uma alta expressiva, ela é considerável, eu vou até reforçar, para ficar bem explícito mesmo, aí você tem uma correção, depois essa correção vai formar um fundo, no caso aí é 11,24, correto? aí faz algo mais ou menos assim, então, qual que seria a ideia? se começar a trabalhar abaixo do 11,81, forma um topo duplo, rompimento falso, por quê? porque romper 11,81 não sustentou o preço acima, então teoricamente, poderia descer, seria algo mais ou menos assim, eu vou deixar, aqui pontilhado, então começaria a descer, e uma vez abaixo do eixo do M, poderia, e no caso, buscar esse objetivo aqui embaixo, aí nós temos Sambi 11, também está acionando stop, na perda de 45,56, a ideia do M aqui, também é real, 4,304, parece que o mercado vai aprontar uma queda, de curto prazo, gerando oportunidade para quem, está esperando para montar carteira, coisas do gênero, por exemplo, o meu grupo está líquido, esperando uma correção para montar carteira, e eu também, naturalmente, e Ambev, ela não fez o topo mais baixo do anterior, como o Bradesco, aparentemente vai fazer, mas se não sustentar o preço acima de 10,05, hoje ela foi a 10,10, a 16,10, então foi acima de 16,05, você coloca o stop, tipo a 16 reais do intraday, bateu, estopou, já realizou o lucro, ponto, sem mistério, impessoal, sem estresse, tranquilo, e B13, essa 3, eu colocaria stop a 61,50, como eu comentei hoje, mas sendo bem sincero, usando o raciocínio de hoje, eu venderia a metade nesse patamar, e colocaria um pouco acima, a mínima de hoje, 6,167, colocaria 6,166, a outra metade da posição, aí nós vamos ter, Petro e Vale, a Vale, vamos ver como é que ela está reagindo, o minério tem cedido nos últimos dias, né, então a Petrobras, aparentemente, está distribuindo aqui no topo, para descer, pelo menos nos 27, a perda de 27, traria a Petro, num eixo de M, aqui a 26,52, né, que de repente, num cenário mais, turbulento, poderia trazer o preço, a 24,84, aí, neste caso, o eixo de um possível topo duplo, ficaria por canto aqui, de 26,52, né, e parece que tem um mini topo duplo, aqui com o eixo, a 27,99, e eu já teria vendido, minha posição por completo, sendo bem sincero, e aí, vale 3, a Vale, ela foi acima do 88, 38, não sustentou, eu venderia, ou colocaria stop, abaixo da mínima de ontem, 86,51, 86,5, eu na verdade, eu venderia, mas tecnicamente, faria sentido o investidor, colocar stop, na minha opinião, no intraday, abaixo da mínima de ontem, que a Vale, tem alguma redução de volume, mas aí tem época do ano, também, enfim, aí tem IV, VB11, 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 e share do S&P, cumpriu o objetivo, objetivo cumprido, lucro no bolso, objetivo do V212, cumpriu, deve buscar os 205, aqui a média de 21, alguma coisa do gênero, então nós falamos, Petro, Vale, Bancos, então vamos fazer o overview, aí a gente falou do dólar, falar de posição também no, por exemplo, o mercado à vista, que os estrangeiros somam, até o dia 23, 17, B037, milhões e 501, é muita coisa, e no mini índice, continua aqui, estrangeiros vendidos, em 85.214, funcionais comprados, 75.564, deixa eu fazer um negócio aqui, eu vou colocar aqui o ring, que a gente tem, que é, tem ligação aí, homem share de ouro, gold miners, eu já vou deixar aqui, porque como a gente está estudando, diariamente, eu acho que tem, tudo a ver, esse minério aqui, negociado em, essa cotação aqui não é muito, deixar o ring aí mesmo, então começando aqui, de baixo para cima, né, o ring, que é uma, uma share, MCI Global Gold Miners, ela tem ligação direta com ouro, aparentemente, está formando um fundo, isso chama a atenção, porque geralmente, ouro em alta, é sinal de risco no ar, na verdade, que eu queria tirar esse aqui, aí eu vou aqui no, MME, que é o MCI, e se não foi, é normal, essa época do ano, as plataformas estarem meio malucas, agora foi, então, por exemplo, o MCI Emerging Markets, está em alta ainda, então, tem fluxo para os mercados emergentes, só se trabalhar abaixo desse topo aqui, que muda alguma coisa, então, ainda um fluxo importante, para mercados emergentes, deixa eu atualizar, aqui o contrato de petróleo, para ver se está correto também, legal, deixa eu puxar aqui para cima, vai ficar tudo bem organizadinho, como eu gosto, então, primeiro a gente vai falar do Bitcoin, Bitcoin subindo, como se não houvesse o amanhã, eu penso que, este ponto aqui é interessante, 28,377, foi um pouco acima, e cedeu, eu iria, sabe uma estratégia suave, inteligente, para trabalhar com Bitcoin, cara, divide a tua posição em 10 partes, e vai vendendo, vende um pouco hoje, um pouco amanhã, vai fazer topo, só que não tem sinal, então, vai vendendo, vai interagindo, vai curtindo, a operação, é o que eu faria, aí, aí nós temos o petróleo Londres, seria exagerar um pouco, falar que tem um ombro, cabeça a ombro aqui, mas fato é, a perda de 50 com 56, deve trazer o preço aos 49, se ocorrer, aí nós temos a mesma situação aqui, mas o ponto é 47,50, no petróleo negociado, em Nova York, nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional, a nossa bolsa, vezes 2, ele está caindo, só que tem o lance do dólar, também, tinha um gap aqui, a 8,46, vai ter 8,40, então, fechou, na China, um movimento extremamente curioso, rompeu esse triângulo, para cima, será, né, e além disso, nós temos um pivô de alto, acionado, aos 3,412, eu, tenho dúvidas aqui, sobre esse rompimento, aí, por exemplo, falando de, vamos ver semana aqui primeiro, semanal, como é que estão os desempenhos, né, então, por exemplo, Euristock 50, está subindo 0,69, nós temos, Paris, está fechando agora, subindo 1,51 na semana, nós temos DAX, subindo 0,97, mas aqui, numa região nevralgica, este gap aqui, foi fechado, temos Reino Unido, sombra superior, e não sustentou o preço, acima de 66,40, na verdade, está acima, aqui, ao 6,640, está 6, é, não sustentou, sombra superior, está subindo 0,95 na semana, por enquanto, o índice Nasdaq, está subindo 0,72, o Dow Jones, subindo 1,06, e o S&P, subindo 1,04, EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, subindo em 22, e o VIX, está subindo 6% na semana, é isso? É isso, fechou aqui, a 21,39, está 22,84, talvez formando um fundo, aqui no diário, VIX para cima, geralmente bolsas para baixo, e voltando para o semanal, nós temos o DXY, que é o dólar, quanto a uma cesta de moedas, especialmente N, euro, está caindo 0,59, o dólar, caindo 0,54 na semana, aqui no Brasil, o mini índice, subindo em 32, Ibovespa em dólares, 2,14 de alta, o nosso Ibov, 1,23 de alta, e o BOVA11, 1,43 de alta, lembremos que nós temos um ponto importante, a 114,90, trabalhar abaixo, pode dar uma ideia, de topo duplo, então agora eu vou trazer o gráfico diário, aqui na tela, aí eu vou, observar primeiramente, Ibovespa em dólares, está operando, em torno aqui, dessa LTA, uma mudança, de paradigma, duas situações aqui, que nós temos, que nós temos no Ibovespa em dólar, primeiro sim, existe um esboço aqui, de um ombro, cabeça a ombro, e se formar um, eu acho que o foco, nem é essa LTA no momento, acho que o foco, seria, uma possível formação, de topo mais baixo, com o anterior, aí o DXY, ele está, numa região de fundo, se ele começar a trabalhar acima, do 89,730, ele pode dar uma ideia, de rompimento falso, o EWZ, como nós comentávamos, na verdade, eu sou sempre, muito honesto, sincero, transparente, verdadeiro pessoal, porque ninguém foge, a consciência, e Deus é o senhor, de todas as coisas, tudo que é seu, vai dar um jeito, de chegar até você, você tem que dar, os méritos, para quem merece, então por exemplo, eu vi, um estudo do Alexandre, que eu gosto muito, do trabalho dele, o Palex, que a galera aí, da Bolsa adora, minha filha, acha ele divertido, inclusive, então eu acho, que a gente tem que dar, os créditos, por que não, se a gente prega, que temos que ser, corretos, honestos, amorosos, a gente tem, que agir sempre, de forma lícita, por que não, dar os créditos, a um profissional sério, que é o Palex, lá do canal, até Palex, sendo que eu, eu não tinha visto, aí a partir do momento, que eu vi, no canal dele, por que eu não posso, chegar aqui e falar, para que o profissional, seja exaltado, seja elogiado, no estudo, que ele fez, é assim que eu acho, que tem que ser, ele nem deve saber, que eu existo, mas eu sigo ele, gosto do trabalho dele, aprendo com ele, como sigo outros profissionais, como o Vlad, que é bom para caramba, como o Bizi, o Alexandre Cabral, que é meu amigo pessoal, companheiro, da antiga Expo Man, e pessoas que eu gosto, e no exterior, também sigo alguns profissionais, então eu vi, no canal do Palex, que ele falou, de um possível oco, aqui eu falei, caramba, é verdade, é um oco, meio enigmático, ele é meio exótico, tal, é um oco meio serveró, mas é um oco, então isso chama atenção, se perder a, eu não sei se ele considera, a reta pescoço inclinada, também, ou ela reta, aqui embaixo, tem gap aqui, tem gap, tem um monte de gap, para baixo, então é algo, que chama atenção, no EWZ, e um abraço, lá para o Palex, para o Cabral, para o Vlad, para o Bizi, para o Stormer, eu fui aluno, do Leandro Stormer, em 2005, lá no Hotel Intercity, Moema, gosto deles, eles já me chamaram, para o Super Trader, fizeram um live comigo, me convidaram, para a inauguração, da marca Liberta, quando eles voltaram, com a parte educacional, a gente tem que ter gratidão, você tem que reconhecer, quem é bom para você, quem te respeita, quem é carinhoso, me colocaram, nas duas vezes, que eu fui em hotéis excelentes, da segunda vez, quando inaugurou, a marca Liberta, deram um vinho, lá com o meu nome, estava no meu quarto, quando eu cheguei, a gente tem que reconhecer, essas coisas, a vida faz sentido, por esse tipo de situação, então, além de eu ficar muito feliz, eu sou grato, isso quem fez foi o pessoal da Liberta, lá o Marcel, toda a galera, e tem vários, agentes autônomos, assessores da Liberta, que seguem o meu trabalho, um abraço a todos, então queridos, aqui, nós temos, ainda seria precoce, mas tem a ideia, de uma cunha, no S&P, quem andou de ontem, chama atenção, é o momento, que o investidor, tem que estar esperto, eu falei para você, semana passada, essa última semana do ano, a primeira semana do ano que vem, fiquem atentos, por exemplo, eu vou para a praia, também vou, hoje eu vou para a praia, mais tarde, mas eu vou estar atento, amanhã, na sexta, no domingo, na segunda, que não tem pregão, mas aí, para na segunda-feira, estar preparado, estou vendo estratégias, para os meus alunos, e tal, então assim, não relaxem totalmente, essa semana, então tem aqui no Dow Jones, não é um sinal tão claro, tem o, o sinal meio doido aqui, no índice Nasdaq, então na classe do índice Nasdaq, eu vou colocar um gráfico Intraday, quando você olha o índice de tecnologia Nasdaq, no Intraday, tem um ombro, cabeça a ombro, isso chama a atenção, e é possível, a gente traçar uma LTA, uma linha de tendência de alta, capaz de conectar os fundos, que na minha opinião, é reta pescoço, alguns analistas, por exemplo, eles vão considerar, reta pescoço aqui, algo em torno aqui, do 12,830, ou a 12,820, tal, eu considero inclinada, eu já acho que aciona se perder, essa reta aqui, ok, aí, as bolsas na Europa já fecharam, né, a seguir nós temos Londres, tá fechando agora, né, é um sinal, cabuloso, como diriam os cruzeirenses, de uma formação de topo, porque, bolsa de Londres, foi acima do 6,640, e não sustentou, o índice, o índice DAX na Alemanha, para quem não sabe, minha história começou em Frankfurt, eu morei uma temporada na Europa, eu morei mais tempo mesmo na Holanda, mas eu tive algumas passagens por Hong Kong, Taiwan, Madrid, eu fiquei uma temporada também no interior da Alemanha, mas fiquei mais tempo em Eindhoven, e lá em Frankfurt, eu tive umas passagens por lá também, eu conheci a bolsa de valores, percebam o seguinte, isso em 2001, aí eu comecei a operar em 2002, 13,774, não sustentou o preço, é um indício de topo, e eu comecei a operar numa corretora chamada Coin Valores, o Otávio foi um cara que me recebeu lá, depois ele foi em várias expomanas, prestigiava o meu trabalho, um cara super gentil, educado, e ele me atendeu muito bem, eu lembro que eu levei um cheque na época, você podia levar o cheque na corretora, acreditar, você comprava ações, aí eu comprei a tal da PIB11 na época, Gerdau, tinha Telemar, era uma doideira, aí toda vez que eu tinha um cheque, eu levava lá na corretora, então parece aqui uma simetrinha capaz de trazer o preço, no curto prazo, a 13 mil pontos, aqui seria uma bela de uma queda, será, e aí nós temos aqui a bolsa da França, também na região da bagunça, que não rompeu de vez, a máxima da região da bagunça, 5,616, não sustentou, mas também está levemente abaixo, não tem Eurostock 50, também com uma estrela cadente desenhada ontem, se trabalhar abaixo do 3.557, pode realmente acionar esse topo marcado ontem, através de um candle que foi fora da banda, fechou dentro da banda, e pela própria simetria, trazer o preço a 3.367 pontos, Eurostock 50, ok? Aí aqui, deixa eu ver alguns destaques do... Deixa eu ver alguns destaques, pessoal, hoje eu estava comentando, vocês sabem que duas pessoas trabalham comigo aqui, o Traderson, que é o meu estagiário, me ajuda a fazer um monte de coisa aqui, tem o Johnny, que é o meu sócio, que vive viajando, mas o Johnny está no Brasil, ele está lá em Florianópolis, para o Réveillon, e o Johnny, muitas vezes a gente brinca, a gente faz os desafios e tal, e o Johnny acerta mais os desafios do que eu, e o Johnny sonhou que vai ter gap de baixa na segunda-feira, ele falou, cara, eu sonhei que vai ter um gap de baixa e tal, aí eu perguntei para o Traderson, o que o Traderson acha, eu liberei o Traderson na sexta-feira passada, o Traderson está lá na Bahia, todo mundo que senta no Instagram agora está na Bahia, todos os influencers, os entendidos aí, e o Traderson já está lá na Bahia, curtindo, chegou lá de jatinho, não está nem aí para o mercado, mas o Johnny falou que vai ter gap de baixa na segunda, será, então vamos ver os destaques de hoje, destaques na ponta comprador, azul 4, o Johnny falou para mim, sonhei com gap de baixa na segunda-feira, o Johnny é sinistro, ele muitas vezes acerta, na verdade o Johnny não errou nenhuma até hoje, se ele errar que não vai ter gap de baixa na segunda, vai ser a primeira vez que ele dá uma opinião aqui, que ele me autoriza a comentar aqui no canal, que ele vai errar, o Johnny dá opinião há muitos anos aqui, ele nunca errou, eu já errei, o Johnny não, então a gente tem azul, para quem tem o ativo, o manejo é muito simples na minha visão, tem o 3875, é o ponto de stop inteligente, o pessoal puxando o azul aí no final, aí tem Cielo, Cielo 3, Cielo resolveu acordar, no final do ano, ela deixou aqui um arami, ela saiu de, saiu de mais de 10%, saiu de 3,42, está 3,98, fazer conta? na semana, se a gente ver Cielo, se eu observar Cielo, no semanal, ela está subindo 14,42, se eu pegar Cielo, nas mínimas recentes, 13,43, eu vou lá, eu divido 3,98, por 3,43, você está falando em 16%, olha, é um sinal importante, só tem que ficar esperto, você pega o ponto, está vendo aqui a região da bagunça? 1, 2, 1, 2, 3, 4 pontos, você pega o ponto mais alto, pode ser esse aqui, 4,02, ou 3,98, e não deixa voltar, o que eu faria? eu venderia tudo, aqui na região dos 4 reais, porque ela foi no 4,03, e não sustentou acima desse ponto, ou eu venderia a metade, e colocaria um stop, sei lá, 3,96, 3,95, para não devolver, a gente sabe que o ativo é complicado, o que eu faria particularmente, aí tem gol, gol 4, movimento corretivo, de recuperação, a gente percebe aqui, que o ponto chave é 25,13, eu colocaria o stop a 25,10, mas é evidente, que acima de 25,30, ela vai fazer um pivô de alta, se ela conseguir, uma técnica, que dá para usar, com uma boa eficiência, em situações parecidas, eu vou até tirar esse ponto aqui, eu vou usar fibonacci, você usa as retrações de fibo, você traça desde aqui de cima, vou traçar aqui de forma milimétrica, para mostrar como eu faço de fato, aqui é 2,903 o ponto, e a mínima aqui, 22,82, 2,903, a gente vai lá traçar, 22,82, e muitas vezes, com as retrações de FI, você consegue traçar, a retração de 6,18, então, se ela começar a vacilar, a partir daqui, é só um repique, é uma hipótese, aí nós vamos ter TOTS3, são os destaques hoje de alta, TOTS3, esse daqui é um típico W, porque o W, seria isso aqui, ela faz aqui, a movimentação do W mesmo, não é? aí ela cumpriu o objetivo primário, em 27,89, aqui em cima, você vê que ela vai, ela fica trabalhando nessa região aqui, testando, uma vez resistência, depois suporte, é o típico pullback, correto? Típico pullback, e, parece rumar, rumar é bom, aqui aos 30 reais, o grande barato é, ter um ponto de stop inteligente, claríssimo, como a água, que é o 28,60, você coloca lá no teu home broker, 28,59, e fica tranquilo, é um ativo líquido, por isso que eu gosto de ativo líquido, dificilmente ela vai pular, essa região, seria a minha estratégia, e tem a, um outro destaque hoje, é BTOW, não me convence, sendo bem sincero, sombra superior, não me convence, salta de BTOW, falando das quedas, Temos os em minas, minério para o sinal de topo, os em minas também, sinal de topo eu venderia, simples assim, eu realizaria lucro da posição, se fechar assim, fica com uma ideia de arami, então, aí tem Ehring, outro dia eu fui na Ehring, comprei uma bermuda lá, semana passada, e o meu presente de amigo secreto, eu comprei na Ehring, da minha família, acabou não ocorrendo, por causa da COVID, aí tinha umas pessoas contaminadas, eu estou com um presente lá, Ehring não é um sinal bom, repicou até a média, está sentindo, então mostra a fraqueza do ativo, aí tem a CSN, o mesmo setor aí de siderurgia também, sinal de topo, se fechar assim, ficaria um arami, e é importante que nós tenhamos, como base este ponto, que é o topo anterior, 31,60, mas eu não esperaria chegar a 31,60, eu venderia de vez, porque o minério está corrigindo, então, e aí nós temos a Ipera, Ipera fez um movimento, bastante expressivo, na ponta compradora, é uma empresa que eu gosto, já fez parte de carteira de imersão, por mais de uma vez, agora, ela tinha um alvo, na verdade, não é que ela tinha um alvo, ela marcou um topo, se aproximou da média, o topo foi aos 34,74, e ela não está conseguindo passar, eu acho que é lucro no bolso, simples assim, vamos dar uma olhadinha aqui no, na galera do YouTube, se tem algum comentário, do Namira do Trader, que eu não, como eu gravei a noite, eu vou ver aqui, se teve alguma coisa que passou, acho que eu olhei tudo, estudei tudo o que a galera pediu, vamos ver o de ontem aqui, vamos ver o de ontem aqui, então vamos lá, bom, primeiro setentura que nós estudamos ontem, no setor de seguros, BB Seguridade, Porto Seguro, Sul América, UIS 3, BTOW, LAMM, VIA Varejo, setor de varejo, vamos dar uma olhada na VIA Varejo, tem saindo algumas coisas desagradáveis, em relação a família Klein, aí na mídia, até que não está caindo muito, o barato de VIA Varejo, aqui é que se ela perdeu 15,71, ela volta para os 15, então vamos lá, o Joaquim Roberto Anselmo, um grande amigo, aí que segue o nosso trabalho, dá forças há muito tempo, saúde e paz, Joaquim, um excelente Réveillon, tudo de bom para você, para a sua família, João Pataro, o cara o Wagner na bolsa, você manda bem, mas no futebol, Palmeiras vai ser campeão da Libertadores, eu acho que a final vai ser Boqui River, tudo de bom para você, para a sua família, João, João era o nome do meu avô materno, do meu avô materno, e tem um grande amigo, também que é o João Paulo, Rafael Jardim, feliz 2021, a você também, Rafael, que possamos acertar, é mais que errar, conforme 2020, saúde e paz para você, sua família e equipe, desejo tudo em dobro, que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família, e os nossos investimentos, Orzabá, um abraço, de Nova Iguaçu no Rio, para o Mestre das Análises, eu sou apenas um trader, um lutador, um buscador, como todos vocês que me dão a honra, de acompanhar o meu trabalho, porque entendem que eu tenho alguma coisa para somar, agradeço a Deus por me capacitar, o Clemir Zago, obrigado pelos ensamentos, professor, vai dar verdão, vai nada, vai dar Boqui River na final, e na Copa do Brasil, vai dar América e São Paulo, eu acertei um monte de coisa do futebol, acertei que eu vou até de Paranaense, ganhar aquela sul-americana, Luciano Lima, a correção está perto, não é possível, eu quero fazer parte do seu grupo fechado, o que é necessário, feliz 2021, muita paz, saúde, grande Wagner, tudo em dobro a você, que Deus abençoe você, sua família, seu trabalho, Luciano, o grupo fechado, a Top Traders, Luciano, a gente entende que é um processo, a gente gosta que o aluno venha para o YouTube, a gente gosta que o aluno acompanhe a gente aqui no Instagram, tem o nosso Instagram aqui, todos os dias a gente posta alguma coisa, a gente gosta que ele acompanhe no Facebook, ele venha no site aqui, toptraders.com.br, assine o cenário, que é o informe semanal, semanal diário, que eu faço desde 2014, atinge quase 100 mil pessoas hoje em dia, aí ele vem, então ele assina o cenário, acompanha no Facebook, Instagram, entra no Telegram gratuito, e vai acompanhando o nosso jeito de entender o mercado, a vida de investir. Umas três vezes por ano, às vezes quatro, às vezes duas, a gente faz imersões técnicas, que é quando o aluno recebe uma série de bônus, vantagens, benefícios, ele tem acesso a nossa metodologia gravada, que é o Top Traders 360, aí ele tem um período de degustação no grupo fechado, de um mês, mas eu sempre dou mais, e aí ele tem depois a oportunidade de permanecer no grupo, mas tem que passar por todo esse processo, mas o mais importante, fazer a imersão, para entender como é que é o método, como é que a gente pensa o mercado, a vida, aí ele é convidado a permanecer no grupo depois. Tá bom? Então, o lindo Omar pediu para estudar, eu só vou pegar uma água aqui pessoal, só um segundo. Já peguei a água lá. Então, o lindo Omar, ele pediu para estudar, AER3 e BIF3, o lindo Omar está sempre conosco, muita saúde, muita paz, tudo de bom aí para você, lindo Omar, e o Romeu Kowalski, obrigado Wagner, excelente 2021, um abraço, obrigado você, por acompanhar, prestigiar, dar forças aí para o nosso trabalho, e o Nelson Cavalcante, boa tarde professor, poderia estudar a Gerdau, obrigado, excelente final de ano, a você, a toda a sua família, tudo de melhor, Nelson, e o João Vinícius, grande mestre Wagner, parabéns pelo excelente programa de sempre, feliz ano novo, que Deus o abençoe, e como eu sempre digo, João, que Deus abençoe o nosso trabalho, a nossa família, e os nossos investimentos, então eu vou fazer, a Gerdau, GGBR4, a Gerdau resiste, diferente de Uzi Minas e de CSN, a Gerdau é muito simples, para quem tem posição, eu acho que tem que observar, se vai formar um, de fato, aqui um topo mais baixo, que o anterior, e penso que, você pode marcar a mínima de hoje, como stop, mas em especial, essa LTA aqui, se ela for perdida, principalmente, se chegar no finalzinho do pregão, você vê que Gerdau está baixo, eu acho que vale a pena sair, para tentar comprar, mais barato, pessoal, o vídeo está muito comprido, eu vou interromper aqui, depois eu volto, continuando com a leitura, fazendo os estudos, aí eu faço IBOV, IBOVA11, o Mini Índice também, só para explicar para vocês, depois o detalhe, eu vou almoçar, depois eu volto para gravar o restante, só para explicar o negócio para vocês, depois eu reforço no outro vídeo, o Mini Índice, nós compramos, neste dia, primeiro, nós saímos da venda, né, por pouco, a gente não acertou essa máxima, a gente estava com uma ordem, não pegou por uns 200 pontos, essa máxima, a gente poderia ter vendido, no 119,500, aqui, saído no 105, no 115, daria quase 5 mil pontos, aqui nessa queda, a gente não pegou, só que no dia 21, aqui nós compramos, a mínima foi 115,085, a gente comprou 115,590, neste dia aqui, ok, aí a gente veio carregando a operação, nós saímos hoje, então, quem é do meu grupo, pô, coloca aí, né, sobre a operação que a gente fez, porque muitas vezes o pessoal critica, e eu aceito as críticas, mas elogia também, pô, escreve aí, a gente saiu na máxima, hoje, a gente saiu da venda, a máxima foi 120,380, a gente saiu da venda, 120,380, pô, nós saímos na máxima do movimento, então, pô, coloca aí na área de comentários, né, pô, elogia, dá força, exalta o nosso trabalho também, né, mesmo a galera que criticou, pô, dá o braço a torcer, né, nós saímos na máxima do movimento até agora, só que aí eu vou além, além da gente ter realizado lucros da posição cheia, a gente comprou na mínima, e vendeu na máxima, a gente fez aqui praticamente 5 mil pontos, em 6 dias, repito, nós fizemos quase 5 mil pontos em 6 dias, nós compramos na mínima, vendemos na máxima, só que eu vou além, nós viramos a mão na máxima, então, além de realizar quase 5 mil pontos de lucro entre o dia 21 e hoje, eu dei o comando de venda dobrada, então, por exemplo, estava com 500 mini contratos, eu coloquei 1.000 no 120 e 300, então, além de realizar lucro, eu fiquei vendido na mesma quantidade que eu estava comprado, por exemplo, o aluno estava com 75 mini contratos na compra, ele vendeu 150, então, ele realizou lucro do 75 e ficou vendido em 75, então, a gente aqui, a 85 pontos, a 80 pontos, a máxima foi 120 e 380, a 120 e 300, nós realizamos lucro, como a gente vendeu dobrado, nós viramos a mão na máxima do movimento, a gente cravou a nossa bandeira no alto da montanha aqui em cima, então, eu queria que vocês colocassem na área de comentários, para dar credibilidade e tal, para isso que eu estou falando, depois, eu volto no outro vídeo falando do mini índice, eu detalho melhor, eu olho ele no diário, intraday, ibovespa, bova11, dou continuidade, é o que a gente viu ali na área de comentários, eu vou encerrar, que eu preciso almoçar, senão o vídeo vai ficar muito longo também, compartilhe o vídeo, atue na área de comentários, você é bem-vindo, se inscreva e vamos em frente, até daqui a pouco, pessoal, valeu! Tchau!